Oiê, Ivone Santos aqui e hoje eu vou explicar para você como meditar. Na verdade, eu vou compartilhar a forma que eu utilizo para fazer as minhas meditações e de repente pode ser que inspire você ou te ajude de alguma forma. Talvez você esteja começando agora, quer começar a meditar, mas não sabe por onde começar. Então vamos lá que eu vou te explicar. Bom, primeiro tem duas formas para você começar a meditar. Você pode fazer a meditação guiada, que é uma dessas formas, que foi a forma que eu comecei, que é simplesmente você vai escolher uma música ou um áudio onde tem um profissional, uma pessoa guiando o passo a passo e aí você simplesmente vai sentar, relaxar e vai seguir ali a voz da pessoa, né? A pessoa vai te conduzindo, você vai prestando atenção ali e faz a meditação, tá? Então tem meditação aí de 5 minutos, 10 minutos, você vai escolher aí a que te agradar para começar. Eu comecei com 1 ou 2 minutos, se não me engano, depois eu aumentei para 5, depois para 10 e hoje eu já consigo meditar aí, fazer meditações bem mais longas e sozinha mesmo, sem necessariamente ser conduzida por alguém. Então, a outra forma de você começar é você fazer a meditação sozinho aí na sua casa mesmo, né? Simplesmente você vai colocar uma música que você goste, você pode pesquisar músicas para meditação, né? Escolher uma e colocar para tocar ou simplesmente você fica, senta ali num lugar tranquilo, fica em silêncio e sem nenhuma música, né? Não necessariamente precisa ter música para você meditar, tá? Então eu vou explicar para você a forma que eu faço hoje. Então, na verdade, eu ainda uso as duas formas. Tem uma meditação que eu gosto, né? É um relaxamento alfa, na verdade, que às vezes eu coloco ele com bastante frequência, às vezes eu prefiro a meditação guiada, mas no decorrer do dia também eu faço a meditação sozinha mesmo, às vezes até sem música, às vezes até se eu estou em algum lugar, assim, tranquilo, esperando, estou ali de boa, que eu já aproveito para fazer uma breve meditação, tipo, fechar os olhos. E é bom a gente lembrar que a gente está vivo, né? Que a gente está respirando, assim, se certificar, né? Faça esse exercício aí que você vai ver. De repente você fecha os olhos e respira, né? E, assim, lembra, sente que você está vivo. Então, para você começar, então, aí sozinho, você vai escolher um local tranquilo para você, né? Uma cadeira, o banquinho, enfim, algo para você sentar e ficar relaxado. Vai ajustar o seu corpo normal, né? A coluna, né? Ereta, as pernas, apoiar os pés no chão ou nos pés da cadeira, Peraí, de repente, não sei como, que é aí onde você vai sentar. E fica, né, assim, corpo reto, tá? Não encostado na cadeira. Vai relaxar as suas mãos. Eu gosto de colocar as mãos aqui para cima, aqui, apoiado aqui nas pernas, né? E aí você vai fechar os seus olhos, né? E vai começar concentrando na sua respiração. Claro, vai colocar música, caso você tenha escolhido, né? Ou se for sem música, vai sem música mesmo, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para você como que eu faria, tá? Então, eu estou aqui sentada, de boa, tranquila, ó. Coloquei as mãos aqui, né? Fechei os meus olhos. Aí, você começa fazendo as respirações profundas. Você pode fazer de três a cinco vezes, assim. Você concentrando mesmo, né? Você puxa o ar bem forte. Você pode sentir o ar no seu abdômen aqui, ó. Depois você solta. Então, quando você inspira, você sente que cresce, que aumenta, né? O abdômen. E contrai quando você solta, tá? Então, você pode fazer uma pausa também. Então, você inspira. Aí, você segura um pouco e depois você solta, relaxa, tá? Então, faça isso três a cinco vezes. Você realmente focado, concentrado mesmo no ar que entra no seu corpo e depois na expiração, tá bom? Então, esse processo de você fazer essas respirações profundas e focado é mais um começo, três a cinco vezes. Depois você vai deixar a sua respiração fluir, tá? Mas, caso você perceber que a sua mente começa a viajar, né? Começa a vir muitos pensamentos e tal. Você traz de novo o foco para a sua respiração, né? Tenta observar, foca, presta atenção no ar entrando e depois saindo. Mas, não necessariamente forçado. Não precisa ser sempre a respiração profunda, né? Esse processo é só no começo mesmo. De três a cinco vezes aí, uma quantidade que você achar melhor, tá? Explicado. Agora, você vai começar a prestar atenção no seu corpo, tá? Então, você tira ali o foco da respiração. Você já deu uma relaxada, né? Aí, você pode começar dos pés e vai subindo até chegar na sua cabeça, tá? Então, sempre coloque toda a sua atenção na área que você está relaxando. Então, se você começou aqui pelos pés, então, concentre nos seus pés. Respira normal e tenta sentir realmente, tenta... Imagine que tem uma energia, né? Que realmente há uma energia dentro de você. Tenta sentir essa energia, tipo, fluindo nos seus pés. Concentre na área dos pés por um tempo. Vai respirando e vai seguindo o fluxo, tá? Então, eu não vou fazer aqui a meditação guiada, como eu expliquei. É só para falar para você a forma que eu faço. Então, você começou pelos pés, aí você vai para a próxima parte agora, né? Por exemplo, as suas pernas aqui até o joelho, um exemplo. Faz o mesmo processo de focar enquanto vai respirando, sentir, deixa fluir, tá? Depois vai para o seu joelho, foca a tensão, concentre ali, tá? E até chegar na cabeça, tá bom? Então, é só seguir esse processo. De novo, caso você perceba que tem pensamentos fluindo na sua mente, vem coisas, preocupações, enfim. Não se preocupe, simplesmente observe e deixe. Deixe ir, né? Não é para... O intuito não é você ficar brigando com a sua mente, tentando forçar, parar de pensar. Não é isso. É simplesmente você focar a tensão para dentro, né? Prestar atenção na sua respiração, no seu corpo, né? E aos poucos você vai relaxando, vai relaxando o corpo e vai relaxando a mente também, vai ficando mais tranquilo. É como um rio, né? Vai fluindo, vai ter ali, continuar tendo os pensamentos, mas não vai incomodar você, tá bom? Então, é só trazer a tensão para a sua respiração, para o seu corpo, né? Para as partes que você está relaxando e deixar fluir, tá bom? Então, é isso. Você vai perceber que você está relaxando. Pode ser que no começo você, sim, ache um pouco difícil, né? Ache que não está conseguindo, né? Queira brigar com os pensamentos. Não faça isso, simplesmente deixe fluir, respeite o seu tempo e vá praticando. Faça isso todos os dias e com o tempo você vai perceber que a sua mente vai ficando muito mais tranquila e chega um momento que, assim, até quando você fecha os olhos, às vezes não precisa nem você fazer a parte da respiração mais profunda, que você já se sente mais relaxado, né? O seu corpo vai acostumando, a mente também. Então, é um processo que vai fazer muito bem para você e vai refletir em toda a sua vida, tá bom? Então, é isso. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, né? Se você gostou, clique no gostei aí que ajuda muito. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe aí com algum amigo que queira aprender a fazer meditação, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!